O caso Lázaro Barbosa ainda está longe de terminar. A polícia agora investiga outros crimes que podem ter relação com o assassino. A repórter Lorena Gomes está ao vivo aqui com a gente, acompanha os desdobramentos desse caso. Lorena, quais são essas linhas de investigação? Também tem alguma previsão de quando o corpo do Lázaro será liberado para o enterro? Porque ontem nós falávamos aqui que a expectativa desse enterro que poderia acontecer ainda na terça-feira e até agora parece que não aconteceu, né? Bom dia, quais são as informações atualizadas sobre o caso? Verdade, Jonathan, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Vamos lá, começando pelo enterro primeiro, né? O corpo do Lázaro, ele permanece lá no IML em Goiânia. Ninguém da família foi lá retirar, ele já foi liberado, mas precisa de alguém lá para retirar o corpo do Lázaro, né? Até agora nada. A família disse que colocou o advogado da família para poder fazer todo esse serviço. Só que deve ser protocolado isso, ele deve pedir a distância mesmo para que aconteça essa liberação. Mas até agora não foi feito, então não tem previsão, nem data, nem horário, nem local desse enterro. O que a gente sabe é que a família tem o desejo que o Lázaro seja enterrado num cemitério aqui em Edilândia, que é um povoado de Cocalzinho de Goiás, e é onde está enterrado o irmão dele, que faleceu anos atrás. E aí ele seria enterrado ao lado do irmão. Mas até agora nada, até porque tem parte da população de Edilândia estaria contra, inclusive, o Lázaro ser enterrado lá na cidade. Então até agora não tem nenhuma novidade sobre isso. O corpo do Lázaro permanece no IML. Sobre as investigações, elas continuam mesmo com a morte do Lázaro. Os inquéritos que ele é apontado como a única pessoa envolvida naquele crime, como o único suspeito, esses serão arquivados. Mas tem outros aí que a polícia quer saber mais se tem gente aí envolvida com o Lázaro. Por exemplo, é o caso da chacina em Ceilândia, no Distrito Federal, no dia 9 de junho, que foi depois dela, inclusive, que começou toda essa mega operação. O que a polícia já sabe até agora? Agora, quatro pessoas da mesma família morreram, saiu um laudo aí referente à mulher, a Cleonice, de 42 anos, que foi estuprada e morta, encontrada só dias depois desse caso. A polícia disse que o laudo dá indícios de estupro. Agora foi coletado aí um material genético para saber se o DNA é do Lázaro ou não, se foi ele que teria estuprado essa mulher ou não. Sabe-se também que antes da morte ela teria tido tortura, teria sido torturada. Inclusive, a orelha dela teria sido cortada. A polícia achava que era por causa de algum ferimento de bala, mas não, foi tortura mesmo. Então, as investigações continuam em relação a esse crime, saber se o Lázaro agia sozinho ou não. Ele já teria dito à mãe dele que, nesse caso, ele não agiu sozinho. Então, a polícia quer saber quem mais estaria envolvida. E mais, por que o Lázaro matou aquela família? Foi amando de alguém? Foi por causa da especulação imobiliária? O que é que se sabe sobre isso? É isso que a polícia quer investigar também. Outra coisa aí da investigação também, viu, Jonathan? A ex-mulher do Lázaro, ela pode ser indiciada por favorecimento. Por quê? No domingo, um dia antes aí da prisão e morte do Lázaro, a polícia teve a informação de que o Lázaro teria passado na casa da ex-mulher. Foi lá, deixou 300 reais, que era referente ao filho desse ex-casal, que tem 3 anos e 9 meses. A ex-mulher até ficou espantada, porque disse que durante todo esse tempo, o Lázaro só tinha oferecido uma cesta básica para a criança e agora teria levado esses 300 reais. Mas a mulher disse à polícia, quando foi ouvida informalmente ela e a ex-sogra do Lázaro também, né, a mãe dessa mulher, elas disseram que o Lázaro teria aparecido lá na noite anterior, só no domingo. Mas testemunhas que foram ouvidas pela polícia disseram que o Lázaro já estava por lá desde o sábado, ou seja, dois dias antes. Então, a mulher deve ser indiciada por favorecimento, sim. A polícia quer saber se a sogra também teria relação, teria acobertado o ex-jenro aí nessa situação. Então, são detalhes da investigação que continuam. A polícia disse que tem vários inquéritos, vários mandados de busca e apreensão e prisão a serem cumpridos e devem ser cumpridos nas próximas horas. Até porque as investigações continuam, inclusive o secretário de Segurança Pública de Goiás, o Rodney Miranda vai continuar acompanhando esse caso de perto, vai ficar em Águas Lindas de Goiás, cinco quilômetros aqui do antigo QG, que foi montado pela polícia, para ajudar nessa investigação. É uma força-tarefa. São mais de 30 crimes atribuídos ao Lázaro em Goiás, no Distrito Federal e na Bahia. E cada um desses estados vai conduzir a investigação dos crimes que aconteceram nesses estados. Então, é isso que a polícia quer investigar mais e diz que vai prender todas as pessoas que tiveram alguma relação com o Lázaro e que estejam envolvidas nesses crimes, sejam como cúmplices ou partícipes mesmo. Ou seja, aquelas pessoas que acabaram participando desses crimes juntamente com o Lázaro. Jonathan, é com você. É isso, Lorena. É uma investigação complexa que demanda tempo por parte da polícia e as respostas que a sociedade espera para entender de uma forma geral como esse caso acontecia. E como você disse, se o Lázaro tinha a ajuda de fato de outras pessoas nos crimes que cometeu. Lorena, obrigado pela sua participação hoje com a gente. Bom trabalho para você.